A Argentina registrou na quinta-feira o maior número de mortes por covid-19 em só um dia desde o início da pandemia no país. Autoridades confirmaram 537 pessoas mortas pela doença, o que eleva o total a mais de 60.600 mortes. Enquanto isso, foram informados mais de 27 mil contágios nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim. O acumulado de infecções já passa de 2,8 milhões no país para um total de 45 milhões de habitantes. Autoridades de Buenos Aires alertaram sobre o sistema de saúde saturado e próximo ao colapso na província mais populada do país, com cerca de 40% dos habitantes da Argentina. Na região metropolitana da capital, onde vivem 15 milhões de pessoas, foi identificada a maior velocidade de infecções nas últimas semanas. A taxa de mortalidade na Argentina é de 1.320 por cada milhão de habitantes, uma das mais elevadas das Américas. A taxa de mortalidade na Argentina A taxa de mortalidade na Argentina é de 1.321 por cada milhão de habitantes e